Uma equipe de professores da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre tentam salvar da falência o Hospital Beneficência Portuguesa. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o cirurgião e professor Paulo Roberto Fontes. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite em nome da Universidade, que agora oficialmente se engajou nessa empreitada. Se não fossem vocês realmente da imprensa que têm ajudado e contribuído muito, esse tipo de problema às vezes acaba desaparecido da comunidade, que é muito importante na participação e na manifestação para que se possa salvar um hospital. Sem dúvida. E lembro que a população, por estar também numa zona central, tem um carinho, uma relação muito próxima com a Beneficência Portuguesa. Agora, há pouco mais de duas semanas, os senhores assumiram o comando do hospital. O que encontraram até agora? Na verdade, nós não assumimos o comando do hospital. A Universidade se colocou à disposição para, junto com a Beneficência Portuguesa, junto com o Sindicato Médico e outras entidades que estão contribuindo, entidades privadas, para resolver o problema da Beneficência Portuguesa. E aí, então, a Universidade, através do governo federal, nós comparecemos à Brasília, junto com a reitora, fomos pedir apoio e recursos ao governo, junto ao ministro da Saúde, que determinou uma consultoria, que está hoje aqui em Porto Alegre, fazendo através do Hospital Sírio-Libanês, mas leia-se Ministério da Saúde, e quando concluir essa consultoria, possivelmente nós vamos dar o segundo passo, ou já em seguida, antes de terminar essa consultoria, o hospital deverá estar funcionando com um número menor de leitos, mas já começa a funcionar e trabalhar para render atendimento à população. Bom, obviamente, essa consultoria é que vai apontar o que se deve fazer, mas hoje, nesse primeiro contato, o senhor já verificaram algo, dá para a gente apontar alguma saída? Ou, por exemplo, o principal problema a ser atacado? Não, com absoluta certeza, saída tem. Sim. Vejam que o número de pessoas e de empresas que estão contribuindo e que se comoveram com essa causa, realmente é impressionante, e isso, a cada dia que passa, fomenta o nosso entusiasmo em seguir. A universidade como um todo se comprometeu, é a única universidade do país que é uma universidade de saúde. Todos os nossos cursos são de saúde, são 16 cursos de saúde, graduação, pós-graduação, de saúde. Então, nós precisamos ampliar e expandir o nosso campus de ensino, então, nada mais adequado do que tentar ajudar ou ajudar, efetivamente, um hospital que está nessa situação. Mas o que se pode fazer hoje? Hoje, existem alguns apontamentos dos órgãos governamentais, do município, que o gestor hoje da saúde é o município, e já se está atacando isso, a própria Associação Beneficência Portuguesa, com apoio de empresários e recursos que o sírio-libanês já conseguiu ver que o hospital ainda tem a receber de prestação de serviços. Já se começou reformas na cozinha, pequenas faxinas e limpeza para que o hospital possa voltar a funcionar. Ele não vai voltar a funcionar a pleno nesse momento, mas vai voltar a funcionar. Dá para a gente traçar um paralelo com o passado e a expectativa? Por exemplo, quantos leitos, quantas pessoas eram atendidas, estavam disponíveis num determinado momento? E a previsão hoje, o que a gente pode ter? O hospital, ele, quando estava funcionando, eu não trabalhava na Beneficência Portuguesa, sempre trabalhei na Santa Casa, ou no Muinhos de Vento em Porto Alegre. Quando ela estava funcionando a plena, ela tinha perto de 195, 198 leitos atendendo a população. Mas, na verdade, quando nós visitamos a Beneficência, tivemos a grata surpresa que existe mais 200 leitos em potencial. Há um prédio de construção de cinco andares, com 35 leitos por andar, que dá quase 200 leitos. Então, imagina, são 400 leitos hospitalares nessa nossa região do Rio Grande do Sul. Isso é relevante. É um ganho, sem dúvida. Bom, que tipo de ajuda o hospital está necessitando? E até mesmo, de que forma ainda podemos colaborar? Bom, primeiro, o Sindicato Médico, que foi quem lançou essa campanha, divulgou junto à imprensa e vem patrocinando as propagandas para manter esse fogo aceso. E a gente, na universidade, também tem feito isso, com a contribuição da co-irmã, agora da Ubra, nos ajudando aí também. Mas existe uma conta aberta no Banrisul, para depósito voluntário das pessoas. Há empresas que estão contribuindo com medicamentos, como a Panvel. Não há nenhuma propaganda nisso. Sim, por favor. Mas algumas empresas de alimento estão contribuindo. Outros hospitais estão oferecendo alguma assessoria técnica em alguma área, como, por exemplo, até a Santa Casa deu uma ajuda inicial. A Cruz Vermelha está fazendo projetos para atuação dentro do hospital também. Existe uma série de empresários que até, presentes de aniversário, abriram mão e pediram para os seus amigos doação em espécie. E arrecadaram. Então, nós temos ainda várias frentes de captação de recursos, e aí sim, frentes importantes, mas que só podem atuar no momento em que esse projeto estiver concluído. Porque, com toda razão, esse projeto tem que estar concluído, para que a transparência, de onde esse dinheiro vai ser aplicado, o que vai ser utilizado e qual é o real benefício que traz para a coletividade. Então, a Beneficência, a Associação Beneficência Portuguesa, isso é público, vocês já sabem, ela tem uma série de dívidas trabalhistas, tem uma série de dívidas com o governo federal, e isso tudo tem que ser equacionado. O governo já disse que é capaz de negociar nessa nossa ida à Brasília, nós conversamos com o ministro Padilha, ficamos uma hora com o ministro Padilha, vai ficar uma hora com o ministro Padilha, no dia que o Temer ia para São Paulo por causa da próstata, foi um... realmente ele se comoveu com a questão da Beneficência. O senador Lazia Martins também nos ajudou muito, o deputado Jerônimo Gerguen, que foi quem conseguiu marcar a audiência com o ministro no mesmo dia, que é do mesmo partido, embora essa causa não tenha partido. Sem dúvida. O partido é a saúde da população. Mas nós não temos nenhuma queixa, se a gente pode dizer assim, porque tudo que foi prometido foi cumprido por parte do governo até o momento. Bom, essas informações, até mesmo a conta que o senhor citou, ela está disponível... Sim, ela está disponível. ...por algum canal ou rede social? Sim, entra no site do sindicato, ou então põe no Google ali, conta Banrisul Beneficência Portuguesa, aparece a conta aí imediatamente. Eu vou fazer esse apelo, porque muita gente, a gente tem no GC, o pessoal já vai colocar aí para você ir de casa anotar, especialmente se foi atendido em um momento passado, na Beneficência Portuguesa, mas essa é a hora da gente retribuir e ajudar o trabalho que foi feito. Então, quem puder, ou até mesmo empresários que querem se mobilizar, a gente tem então esse canal, daqui a pouquinho a gente passa, antes de terminar da nossa conversa com o Dr. Paulo. Bom, só para a gente ter uma ideia da rotina, o senhor bem disse que não estão no comando, mas como tem sido feita essa ligação entre a universidade, a faculdade, com a Beneficência Portuguesa? A rotina de vocês é periódica, vocês estão sempre lá? Bom, praticamente todos os dias a gente tem contato, participa de reuniões e participa de projetos, hoje mesmo foram definidos projetos assim que for iniciado o atendimento, inicialmente consultas, atendimentos a pacientes de menor complexidade, então todas as áreas da universidade estão praticamente prontas para atuar amanhã, se o campus já estiver liberado para atuação. Claro que isso vai depender dessas pequenas reformas que ela tem que fazer, mas tem áreas do hospital que não necessitam reforma nenhuma, é só uma faxina e se consegue trabalhar. Então, essa consultoria do Sírio também mostrou alguns caminhos, eles têm expertise em ajudar hospitais em grande dificuldade, já fizeram isso em nome do Ministério, o que facilita muito. São administradores extremamente competentes que apontam os caminhos por onde se deve guiar. E justamente essa seria a questão, se vocês, com essas parcerias, quem são esses parceiros, que já estão adotando, já têm uma ideia de modelo de gestão? É, eu costumo dizer que o meu modelo de gestão sempre é a partir do paciente, eu me coloco como paciente, como é que eu quero ser atendido? Acho que essa que tem que ser a gestão em saúde, porque muito hoje os pacientes viram código de barra, os médicos perdem tempo na frente do computador, em vez de estar sentado do lado do doente. Então, há uma inversão um pouco, às vezes, das exigências dessa gestão clássica que é para a empresa e que trata, às vezes, com materiais que não são humanos, e que tem um outro tipo de perfil. Mas, certamente, a gestão na saúde e a universidade têm um curso de gestão em saúde. E está embutido nesse curso também um outro curso de gestão hospitalar. Então, acho que isso vai contribuir muito, mas, evidentemente, essa gestão tem que ser sempre em benefício do paciente. Doutor Paulo, antes da gente encerrar, já agradecendo a sua presença, em estar aqui conosco. Eu sei que o trabalho é bastante difícil, vai ser um trabalho árduo, mas, a gente vai deixar esse minuto final para que o senhor se dirija diretamente à nossa população, para que a gente possa, então, juntos, como o senhor bem disse, sem bandeira partidária, todos juntos pela Beneficência Portuguesa e a sociedade pode se mobilizar e entrar em contato ou saber mais através de algum canal? Sim. A população pode entrar em contato diretamente com a Associação Beneficência Portuguesa, o hospital, os telefones estão atendendo, estão funcionando, o ex-secretário de Saúde, Germano Bonotto, está nos ajudando muito também, o Davi, o diretor do hospital, a própria universidade com a assessoria de comunicação, quem conversar com a universidade, ela vai nos colocar em contato, o sindicato médico, vocês podem entrar, que são praticamente os quatro pilares, vamos dizer, nesse momento agora de ajuda à Beneficência. E a comunidade tem que participar, sim, porque isso no mundo inteiro a comunidade participa. E quando a comunidade participa, se revolta, se fica indignada, as coisas acontecem. Veja, você falou agora na doação de 15 milhões, dentro de um projeto de 300 milhões. Sim. Veja, olha, 300 milhões para a segurança, e é o nosso velho problema, saúde, segurança e ensino. Muito prometido, nesse ano nós vamos ouvir muito isso, porque é ano eleitoral. E logo depois isso é esquecido, uma pena. Mas se a comunidade participar, muito possivelmente isso não será esquecido, e se espera que essa seja uma grande lição, para que não aconteça de nenhum hospital mais em Porto Alegre fechar. É um exercício de cidadania, é um dever de todo cidadão. E aqui está um contato, aqui está um caminho para que você possa ajudar a Beneficência Portuguesa. A gente está colocando a conta do Banrisul, você pode anotar com calma, ou até mesmo procurar, como bem disse o Dr. Paulo, nos canais, nas redes sociais e também nas pesquisas da internet. A gente vai postar também na live, que nós estamos transmitindo agora, ao vivo, pelo Facebook. Um grande abraço para você que está nos assistindo em qualquer canto do mundo. O nosso Facebook, facebook.com.br.ubratv. Você pode ajudar, a gente está postando lá também. Dr. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, e a gente deseja muita sorte, uma boa sorte para o senhor e para todos que estão recuperando a Beneficência Portuguesa. Bom, em nome da minha universidade, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, eu agradeço o espaço, agradeço a UBRA, ao Programa Conexão RS, parabéns, e nós vamos continuar precisando de vocês para sanar esse problema. O espaço está aberto e eu vou quebrar o protocolo. Quem agradece hoje sou eu, a gente agradece. Obrigado, Dr. Paulo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto